Nos mais variados momentos vividos. Assim sendo, resta me agradecer inicialmente ao General de Exército Paulo Sérgio, comandante e então comandante do Exército, por haver me distinguido por tão nobre missão. Agradeço ao meu amigo, General Tomás, nosso comandante, pela orientação, compreensão, colaboração, consideração e amizade com o que sempre me distinguiu. O General Dio Bastos, nossos comandantes da Divissão de Exército, Orochi, Chefe do Estado Maior, nosso comandante Brigado, Oliveira, Ferraz, Fernando, Nigro, Carvalho, Lima, Misco, comandantes dos comandos e das Brigadas, sediados na área de responsabilidade da Segunda Região Militar, pela convivência fraterna, integração, alcançada, cooperação e amizade com o que sempre presentes. Agradeço a todos os comandantes das organizações militares do nosso Exército e do Estado de São Paulo, integrantes da nossa Marinha do Brasil, aniversário do seu comandante, nosso amigo, e seu virante Guilherme. A nossa força é brasileira na pessoa, do comandante-geral de acordo com a gente brigadinho do Parcíquio, além dos nossos amigos, majores brigadinhos auxiliados. Obrigado pela colaboração, profissionalismo, integração, cooperação desinteressada e convivência fraterna. Aos órgãos de Segurança Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do seu secretário, general do Exército do Ponto, nosso eterno comandante da Segunda Região Militar, nosso comando militar de área, e em especial a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, a pessoa do seu comandante, Coronel Ronaldo, sempre presentes e prontos a cooperar com o Exército, atendendo a inúmeras solicitações de apoio na nossa região militar. Agradeço aos integrantes do Executivo, Legislativo e Judiciário das três esferas, Municipal, Estadual e Federal, pelas parcerias, cooperação, trago cordial e amigo que sempre pautaram nossos movimentos. dois anos se revelamos à nossa. Um especial agradecimento aos nossos si, no nosso Sistema Militar do Estado, para o seu presidente, os nossos pais, as nações emagre, pela preparação da vida, sempre valem, e ao seu alto, e ao nosso estado, o Brasil. Os dois são nossos... São seus químicos, são seus químicos, são seus químicos, são seus químicos, a Brasília, são seus químicos, são seus químicos, são seus químicos, são seus químicos, e eles têm um partido que sou, Obrigado. 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 Obrigado.